Olha, eu já vou começar o Balanço Geral trazendo as principais notícias pra você e a gente vai começar com uma notícia urgente. Eu quero aqui a foto do jogador Marcelinho Carioca, um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Marcelinho Carioca está desaparecido. A polícia de São Paulo está investigando, neste momento, o desaparecimento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, jogador também da seleção brasileira, foi jogador do Flamengo e de outros clubes. O carro dele acaba de ser encontrado em Itacoaxetuba, mas o jogador ainda não foi encontrado. Eu já vou acionar o repórter Lucas Carvalho, que está lá na Grande São Paulo, ele está na rua, o carro está sendo periciado neste momento. Essa Mercedes cinza pertence ao jogador. O carro do atleta foi encontrado aí, em Itacoaxetuba. O mistério está no ar porque Marcelinho não foi para Itacoaxetuba. Marcelinho estava em Itaquera, onde participou de um evento musical. Foi no estádio do Corinthians, no Itaquerão, o show do Tiaguinho, Tardezinha. É um evento que o Tiaguinho faz hoje no Brasil inteiro, muito sucesso. Eu chequei aqui a informação, mais de 40 mil pessoas estavam neste evento. O Marcelinho foi convidado, participou do evento, participou do evento, só que depois os amigos não conseguiram mais contato com ele. E depois veio a informação de que o carro do jogador foi localizado. Então, vem cá, por favor, que nós estamos abrindo o balanço geral com esta notícia urgente. O desaparecimento do jogador Marcelinho Carioca. A polícia está investigando onde o jogador estaria. O ex-jogador do Corinthians, ídolo da fiel torcida, o carro dele acaba de ser encontrado em Itacoaxetuba. Me dá as imagens ao vivo do carro, por favor. O nosso repórter Lucas Carvalho está lá e ele vai ter as primeiras informações. Ele está acompanhando a perícia desde o início. Alô, Lucas, você está aí na rua. Que rua é essa? Que região é essa de São Paulo? Conta tudo a partir de agora para a gente. Boa tarde para você, Lucas. Gotino, boa tarde a você também, Alombardi. Boa tarde para quem acompanha o nosso balanço geral ao vivo aqui pela Record. Rua Jacareí, Itacoaxetuba, na região metropolitana de São Paulo. Nesse momento, a gente vai acompanhando uma movimentação muito intensa. Movimentação policial, polícia militar que faz o isolamento da área. A área está isolada, demarcada. E agora, nesse momento, os policiais civis fazem o trabalho de perícia no carro. São profissionais que estão usando uma substância específica, é um pozinho gotino, que eles usam para passar na lataria, no vidro do carro também, para tentar identificar digitais. Por quê? Porque a partir dessas digitais, a polícia de São Paulo começa a ter um norte do que pode ter acontecido. O fato é que o carro acaba de ser encontrado aqui em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, mas o ídolo do Corinthians, o ex-jogador Marcelinho Carioca, em nenhum momento esteve aqui. Eu vou pedir para o Paulo Giovanni continuar mostrando essa movimentação dos investigadores, da polícia militar. Ele foi visto pela última vez ontem, num evento em Itaquera, na Zona Leste, um evento musical. E aí, em algum momento, ele acabou sumindo e a família, os amigos, nesse momento, estão acompanhando esse trabalho de investigação da polícia, estão em contato com os agentes, com os investigadores, porque há, nesse momento, uma grande mobilização para tentar entender o que realmente aconteceu. A gente recebeu informação também de que, além desse trabalho aqui da perícia, os policiais militares e os investigadores também já começaram uma varredura aqui pela região em busca de imagens de câmeras de segurança, para tentar mostrar como é que foram essas últimas horas, essa movimentação em torno do carro do craque, do ex-jogador Marcelinho Carioca, para saber como isso aconteceu, em que momento esse carro chegou aqui, em quais condições isso está acontecendo. Então, agora, a polícia segue a procura de pistas, de informações, e agora, esse trabalho é muito importante, esse trabalho da perícia aqui no carro do jogador. Por quê? Porque, à medida que a polícia consegue identificar essas digitais, o trabalho de investigação, e, evidentemente, que essa é uma parte do trabalho de investigação, porque a polícia tem o setor de inteligência e vai recebendo, a todo instante, a cada minuto, informações das últimas pessoas que estiveram, inclusive, com o Marcelinho Carioca, para poder entender o que realmente aconteceu. O fato é que o ex-jogador permanece desaparecido e, até agora, a última pista é esse carro que, agora, está sendo periciado, conforme a gente mostra ao vivo, aqui na tela do Balanço Geral, Gotino. Ô, Lucas, se você puder levantar a informação com os peritos, se eles conseguiram tirar ali impressões digitais, eu já vou trazer o Lombardi para essa conversa, porque acaba de chegar uma informação nova. A polícia de São Paulo está investigando o desaparecimento do Marcelinho Carioca, a partir do carro dele localizado, vazio, em Itacoaxetuba, e amigos e parentes tentando fazer contato com o Marcelinho desde ontem, às 17 horas. Então, nós já temos aí horas consideráveis, o jogador não deu sinal para nenhum amigo, nenhum familiar, inclusive, Lombardi, eu acabo de receber a notícia aqui, através da Agência Record, a nossa rádio escuta, o advogado do jogador está se deslocando, neste momento, para o distrito policial de número 50. O advogado do Marcelinho Carioca já recebeu a informação de que o jogador não foi localizado nas últimas horas, que o carro dele foi encontrado abandonado na região de Itacoaxetuba, o veículo dele foi encontrado nessa rua que você está vendo agora, por policiais militares, a polícia civil, a perícia, estão no local neste momento, e o mistério está no ar. Onde está Marcelinho Carioca? Olha, tem um detalhe interessante nessa imagem que você está vendo agora do carro, o carro foi muito bem estacionado, ó. Ele está bem estacionado ali, e aí, exatamente, a polícia está tentando encontrar as pessoas que podem ter visto quem estacionou o carro. Quem apresentou queixa à polícia do desaparecimento foram os amigos e os familiares, alguém que notou exatamente a ausência dele, e foi à polícia prestar queixa do desaparecimento. Olha, estou vendo que o Lucas Carvalho está me chamando com mais informações. Pode falar, Lucas. Gotino, a gente acaba de receber a informação, enquanto você e o Lombardi conversam, eu recebo a informação de que um filho, o filho do Marcelinho Carioca, acabou de sair daqui, ele também não tem informações do pai, mas ele veio desesperado, ele soube, né, que o carro foi localizado aqui, e veio de perto acompanhar esse primeiro trabalho de investigação, ele chegou acompanhado de outras duas pessoas, a gente não sabe se são assessores, ou se são amigos do Marcelinho Carioca, mas o filho já esteve aqui, eles saíram imediatamente também aqui, porque estão à procura dessas informações, conversaram ali, olha, tem os agentes da polícia civil, eles conversaram rapidamente também com o pessoal da perícia e saíram daqui rapidamente. Então, nesse momento, Gotino, há uma grande mobilização da família e de amigos do ex-jogador Marcelinho Carioca na tentativa de entender o que realmente aconteceu e o que é que está por trás desse desaparecimento ainda misterioso, viu, Gotino? E a polícia já solicitou as informações se aconteceram ou não movimentações bancárias. Exatamente isso, né? A polícia começa a investigar se aconteceram movimentações bancárias nas contas do jogador, polícia de São Paulo investigando o desaparecimento de Marcelinho Carioca, ele não é visto desde a tarde de ontem, quando saiu do evento que ele estava com o cantor Tiaguinho, o Gabigol, outros artistas estavam lá também, no estádio do Corinthians, em Itaquera. Ele foi para esse evento, em Itaquera, zona leste da capital paulista, e depois não deu mais sinal. O Marcelinho sumiu, o carro dele foi localizado nessa rua que nós estamos mostrando ao vivo, na região de Itacoaxetuba. A polícia está começando agora a levantar as possibilidades do que teria acontecido com o jogador. E esse trabalho de levantamento de impressões digitais que vocês estão vendo aqui, que os peritos estão fazendo, tem até um pincel, quando ele joga um pó, para pegar. Em seguida, assim que eles obtêm as informações, as impressões digitais que são colhidas dentro, fora, na porta do carro, essas mensagens são mandadas para o computador da polícia civil e em poucos segundos se tem a identificação de quem está sendo levantado, a impressão de levantado ali no carro, Gotino. Olha, será que o carro é blindado ali? Você tem essa informação, Lucas, se o carro é blindado? Não me parece ser um carro blindado, não. Pode falar, Lucas. Não me parece também, eu posso confirmar. O carro é blindado, o senhor sabe? É, é que assim, Gotino, a gente está apurando ao vivo enquanto você e o Lombardi estão conversando. Acabo de falar com o chefe dos investigadores da polícia civil, e ele me confirma a informação de que já existe elemento ali, materiais suficientes que possam ajudar na identificação de pessoas envolvidas. Então, assim, a perícia já tem ali base, algum material que é substancial para esse primeiro momento da investigação para tentar fazer uma identificação. Então, identificação de quem teve contato nesse carro pela última vez. Então, do próprio Marcelinho, de parentes ou de qualquer outra pessoa estranha, de qualquer outra pessoa que, a partir dessa coleta de dados, de informação, são pessoas que vão se tornar, na verdade, o alvo da investigação da polícia civil de São Paulo. Então, o trabalho vai acontecendo agora, enquanto vocês vão conversando aí, a gente vai apurando. Tem policial militar aqui que está isolando essa área, o chefe dos investigadores, os próprios investigadores, e um trabalho que está sendo realizado agora por essas equipes da perícia. Aliás, esse é um trabalho muito fundamental, viu, Gotino? Porque, a partir desse material genético, a partir dessas digitais, a polícia já consegue trabalhar com pessoas, com possibilidades do que é que está por trás desse desaparecimento. Gotino? Olha, Marcelinho Carioca, ídolo da torcida do Corinthians, desaparecido. Nosso helicóptero está sobrevoando agora o estádio do Corinthians. Tudo aconteceu na saída do evento que ele estava ontem. Para onde foi Marcelinho Carioca? Com quem ele está neste momento? Eu tenho aqui o Johnny, que é um dos maiores corintianos que eu conheço. Ele estava me contando, o Marcelinho, ele é adorado pela torcida do Corinthians e odiado por outros torcedores, que ele castigou demais alguns adversários. E ele era provocativo também, o Marcelinho Carioca, enquanto esteve jogando. E se apaixonou pela cidade de São Paulo, pelo interior de São Paulo também, e nunca mais foi embora, não voltou para o Rio de Janeiro. A residência dele hoje é São Paulo, né? E ele gosta também de ficar em Atibaia. Montou a escolinha, né? No interior, montou a escolinha, tem um sítio. Ora, nós estamos sobrevoando ao vivo a imagem do carro do Marcelinho localizado. No canto superior esquerdo do seu televisor, o estádio onde aconteceu o evento. Ontem, o estádio do Corinthians, ontem e sábado, o estádio do Corinthians foi palco de um evento de música, do Tiaguinho. E tinha muitas personalidades, ex-jogadores, jogadores, celebridades. E o Marcelinho estava lá, só que depois que ele sai do evento, ele some. E essa é a preocupação de amigos e familiares. Eu já continuo com o caso Marcelinho Carioca.